Pois é, pessoal, parece que já tem deputado pedindo o impeachment do Lula por causa da fala dele lá na Argentina e no Uruguai, dizendo que o impeachment da Dilma foi um golpe. Vamos entender esse assunto? Será que dá para pedir o impeachment dele por isso? Ou outras coisas, pelo menos, podem resultar disso daí? Eu acho que outras coisas podem. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Haddad, o poste Xandão Imperador Cabeça de Ovo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o deputado Ubiratã Sanderson, um bolsonarista eleito agora para esse mandato, falou que o Lula cometeu crime de responsabilidade ao classificar como golpe o processo autorizado pela Câmara e o Senado. E mais, diria eu, acrescentaria aqui o STF. Porque lembra, o impeachment da Dilma foi todo acompanhado pelo STF. O STF interviu em vários pontos, mandou voltar a tal etapa, fez um monte de coisa. O STF deu a chancela dele ao impeachment da Dilma. Eu já expliquei para vocês por que não foi golpe o impeachment da Dilma. Além de seguir todo o processo normal, essa história que o pessoal do PT está levantando, ah, mas depois ela foi inocentada. Isso não quer dizer nada. O Collor também foi inocentado. O que acontece é o seguinte, a justiça tem graus diferentes de rigor com provas em várias instâncias. Então, eu cito um exemplo muito comum aqui, isso é muito comum de acontecer, de uma pessoa cometer um ato e ser acusada criminalmente e civilmente. Civilmente é pedir indenização pelo ato que você cometeu. Criminalmente é ir para a cadeia. E é muito comum a pessoa ser condenada civilmente e ser inocentada penalmente. Por quê? Porque, na verdade, a justiça criminal é mais rígida, ela requer uma comprovação maior do que aconteceu ali. Então, é muito comum esse tipo de coisa. E o fato da pessoa ser inocentada no penal não anula a condenação civil, não. A condenação civil continua valendo, porque as provas foram suficientes para estabelecer a responsabilidade civil. Então, é o mesmo caso aqui. Você tem um rito, que é o rito do impeachment, que está previsto na Constituição. Ele tem um rigor que eleva em conta os fatores políticos, sim. Muita gente fala assim, mas o impeachment da Dilma foi político. É, todo impeachment é político. O do Collor também foi, todo é. Tem que ter as condições políticas para fazer o impeachment. Justamente, Bolsonaro não sofreu impeachment porque não tinha condições políticas. Ele tinha um apoio muito grande da população e do Congresso. Não conseguiram fazer o impeachment dele. Aliás, eu já considero isso uma grande vitória do Bolsonaro. Chegou no final do governo dele, com a galera da esquerda toda tentando, toda a mídia tentando fazer um escândalo para fazer o impeachment dele. E ele conseguiu chegar ao final do governo dele. Enfim, agora ele fala aqui que o Lula cometeu o crime de responsabilidade por ter falado isso. Segundo ele diz aqui, Qualquer cidadão do povo, mesmo parlamentares, podem falar em golpe no caso do processo de impeachment da Dilma, em tom de crítica ao processo em geral, porque não estão no rol de pessoas passíveis de cometerem crime de responsabilidade. Mas o presidente da república, investido no cargo em discurso público e oficial, não pode, sob pena de praticar crime de responsabilidade e ser objeto de impedimento do seu mandato. Então ele está dizendo aqui que o presidente, por estar num evento oficial, ele não pode desrespeitar o Congresso e o Senado e o STF, porque lembra, não foi só o Congresso, não foi só a Câmara e o Senado não, o STF também estava envolvido, que decidiram pelo impeachment da Dilma. Seguiu tudo de acordo com o que estava nos trâmites legais. E agora, tem um problema aqui, porque na verdade o impeachment, você tem uma lista de coisas pelas quais o presidente pode sofrer impeachment, tem os chamados crimes de responsabilidade. E tem uma lista grande aqui, eu procurei aqui alguma coisa que pudesse ser usada, alguma coisa que talvez seja aqui, opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário, ou seja, ele está se opondo diretamente a uma decisão que, em última análise, foi uma decisão judiciária. Porque, veja, o Congresso, quando ele julga o impeachment, ele está tomando uma decisão que não é do poder judiciário, mas é uma decisão judiciária. Enfim, mas repara como é que não encaixa direito, porque fala que opor-se diretamente e por fatos, não só por discurso. Então, como o Lula fez só um discurso, não dá para encaixar muito bem aqui. Eu procurei outras coisas aqui que pudesse encaixar, a única coisa que dá para achar aqui é isso daqui, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. O problema disso daqui é que é uma coisa tão ampla, tão aberta, que justamente em todos os impeachments que houveram, o pessoal evitou basear só nisso daqui. No impeachment da Dilma, isso aqui também estava entre as causas do impeachment da Dilma, mas era principalmente a questão das pedaladas que estão aqui dos crimes contra a lei orçamentária. Se não me engano, eu não vou lembrar aqui qual era o artigo específico. Aqui, eu acho que é esse daqui. Ordenaram ou autorizar, de acordo com a lei, a realização de operação de crédito em qualquer um dos demais entes da federação, inclusive entidades da administração indireta. Isso era pedalada. A Dilma ficou devendo para a Caixa Econômica, ou seja, ela, de certa forma, autorizou uma operação de crédito de forma contrária à lei. Então, a pedalada aconteceu, tá, gente? Não tem dúvida nenhuma, não. O TCU entendeu que não havia mecanismos de ligar a Dilma à decisão de fazer a pedalada. A pedalada aconteceu. Pode não ter sido a Dilma, pode ter sido um auxiliar da Dilma que foi lá e tomou a decisão de fazer a pedalada. Agora, é aquilo o negócio, é o que eu falo para vocês. No critério do crime de responsabilidade, o grau de prova que se exige para ligar a Dilma a essa decisão é mais aberto, é mais flexível do que numa investigação criminal, por exemplo. Então, na investigação criminal, decidiram que não, que ela não tinha como comprovar que ela deu a ordem. A pedalada aconteceu, mas ela pode não ter dado a ordem. Então, o da Dilma foi aqui. Eu acho difícil só com esse artigo aqui você fazer o impeachment do Lula. Então, a minha visão é que, legal, pedir impeachment não tem nada que impeça de pedir um impeachment, mas eu não creio que, neste momento, tenha o condão de ir para frente isso daqui. Até porque, como eu falo para vocês, o impeachment é um mecanismo político também. Então, exige uma certa revolta nas ruas, exige o pessoal protestando contra o governo, e para isso é preciso esperar as coisas piorarem um pouquinho, infelizmente. Eu espero que isso não aconteça. Se o Brasil melhorar, o que eu vou fazer? Não vou poder falar nada. Mas se o Lula continuar no poder e a inflação disparar e a situação econômica brasileira piorar bastante, e infelizmente, eu acredito que é para esse caminho que a gente está caminhando, aí certamente fica mais viável um pedido de impeachment. Agora, de qualquer forma, o que o Lula falou lá no Uruguai vai se jogar contra ele, vai certamente ser contra ele. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem, desagradou muita gente, melou um pouco a relação dele com o Congresso, a troco de nada, porque a verdade é que só está jogando para a plateia dele, não ganha nada com isso. E eu falei ontem sobre a resposta do Temer, o Temer foi muito duro na resposta dele, falou lá que é uma resposta muito bacana, que é um absurdo, que o Lula está no palanque, que é para ele descer do palanque e começar a governar o país, e não sei o que lá. Mas depois ele mandou dois recadinhos pela Dora Kramer aqui, que a situação é feia, né? Acabei de... Que verdade é essa, Temer? Fala aí, cara. Eu tenho até uma suspeita do que que seja. Eu já falei isso várias vezes. O Lula agiu a favor do impeachment da Dilma. O Lula, na época do impeachment da Dilma, estava contra a Dilma. Ele agiu para a Dilma ser empichada também, e provavelmente tem gente lá que tem evidências disso, tem mensagens trocadas, quiçá um áudio, né? E aí ia ser muito divertido ver o PT falando essa coisa toda, não, porque impeachment foi golpe, não sei o que lá. E o Lula mostrando que o Lula estava a favor do impeachment, porque essa é uma verdade, né? Depois, olha só, de novo, profundamente irritado com o Lula, que o chamou de golpista, Michel Temer me disse ontem, fui secretário de segurança, sem lidar com bandido. Hum, Lula, essa deve ter doído, hein? Caramba. É, pois é. Vamos ver o que vai surgir disso daí. Mas o que eu falei pra vocês, isso daí jogou contra o Lula no final das contas, tá? Vai indispor ele não só contra o Congresso, mas também contra o STF. Muita gente que ainda está ali no meio termo, ainda ligou um alerta com essa história do Lula, né? Vamos ver como é que caminha isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.